Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Hoje eu vim mostrar pra vocês alguns produtos que eu comprei, mas eu me arrependo de ter comprado e vou explicar o porquê, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Primeiro item é a base da MAC. Gente, eu estava maluca por essa base, eu fui a alguns lugares pra comprar essa base, errei o tom a primeira vez, essa base custa cerca de 200 reais, tá? E eu me arrependo de ter comprado ela de certo modo. Não é que não presta ou coisa do tipo, mas é que eu conheço bases muito, mas muito mais baratas, tá? Muito mais do que, tipo, base 50 reais, de 40 reais, que assim, dá até um banhinho nela, sabe? Ela tem um fundo mais alaranjado, amarelado, amarelado na verdade. E eu não curti muito. Infelizmente, eu me arrependo de ter gastado 200 reais nessa base. Me arrependo mesmo, tá? Essa é a minha numeração ANC44. Gosto dessa base? Gosto! Mas não é a minha base preferida. Por exemplo, eu achei que eu ia comprar ela só pra usar em festas e tudo mais, né? Até mesmo porque, pelo preço e tudo, e usar as minhas mais baratinhas pra outras ocasiões. Mas, na verdade, gente, é ao contrário, tá? Porque não vejo a hora dessa base acabar. Eu revendi a outra, que é da minha cor errada, mas essa aqui eu vou ficar por ser a minha cor. Mas, ó, eu quase não uso ela. Infelizmente. Deixou o fundo amarelado. Ela é boa, ela tem uma boa cobertura, tudo mais. Mas eu conheço bases até nacionais muito, mas muito melhor do que essa, tá? Então, assim, foi ilusão. Me arrependo. Outro arrependimento foi esse delineador aqui em gel. Ó, ele é assim. Ele é da Music Flower. Eu me arrependo muito dele, porque ele também queria muito um delineador em gel, que não sei o que, era uma febrezinha. Só que dessa marca aqui em específico, Music Flower, eu detestei, tá? Porque ele fica seco, gente. Eu sei que muitos também ficam. Você tem que colocar um diluidor e tudo mais. Mas eu não curti ele. Ó, ele ficou seco, descorriçado. Mesmo eu sempre usando ele, ó. Ele fica seco, gente. Ele é um delineador seco, tá? Aí eu tenho que sempre usar diluidor, essas coisas, pra que ele não fique... pra não perder, na verdade. Mas, outro delineador em gel que eu amo, que daí vai ser uma fora parte aqui, que ele não fica a mesma coisa seco. É cremoso. Dá pra você ver que é um delineador, ó, cremoso. Que não seca. Olha a diferença disso. Ó, eu posso até fazer assim, mas olha a diferença disso. Ele não seca. Simples. Tá? E olha que faz tempo que eu não uso ele. Ele simplesmente não seca. Esse daqui é da Mary Kay. Não seca, gente. Diferentemente daquele ali. Então, aquele delineador em específico, eu me arrependi demais de ter comprado. Porque, dependendo se você não tiver diluidor... E até com diluidor, ele é ruim. Esse daqui eu não comprei, mas eu ganhei da Boticário, né? E eu não gostei, gente. A princípio, eu achei que eu tinha gostado. Mas depois, usando mais em várias ocasiões, com os tempos diferentes e tudo mais, eu detestei. Que essa caneta aqui, que tem retinol, é um corretivo. Olha só. Não é nem porque eu peguei mais claro, porque normalmente eu uso mais claro. Eu amo aplicação, o aplicador dele, ó. Você dá uns cliques, aí o produto vem parar na ponta, e aí você consegue passar. O meu já tá acabando, mas ó. Vem parar na ponta um pouco. Tá vendo? Ele tem boa cobertura, ele tem boa cobertura, tecnologia de ponta, tudo certo. Só que eu não gostei, porque é um produto que... Gente, falo que é pra tratamento de pele, com retinol e tudo mais. Mas minha pele ficou tão seca com esses produtos dessa linha, porque eu tenho a base, a base transparente, a base com cor e tudo isso aqui. Mas a minha pele ficou tão seca, gente. Tão seca, com umas linhas marcas assim, que eu falei, Deus me livre. Deus me livre. Gente, ficou muito feia a minha pele, depois de um tempo usando. Então, não quero nem saber. Você me arrepende de ter comprado esse aqui, mas não é nem porque, ai meu Deus, é muito ruim e tudo. Sim, ele é um pozinho, que se você não souber aplicar, você vai se sujar toda. Vai ficar manchado, tá? Não vou nem usar abrir aqui, porque eu não quero me sujar. Vai ficar manchado e tudo mais. Ele é super forte. Ah, quer neon? Quer uma cor muito forte? Porém, gente, eu me arrependi muito, porque como vocês podem ver, não dá pra você ficar usando horrores. A não ser que isso seja o seu estilo. No caso, não é o meu. Agora, no carnaval, pra fazer conteúdo e tudo, eu vou usar. Mas é uma coisa que eu me arrependo de ter comprado, porque eu não precisava, de fato. Tá? Então, pense bem antes de comprar, a não ser que você ame maquiagens neons e vai usar horrores. Porque é muito o pozinho que vem, ó. E tem muitas cores. E aí, a gente acaba não usando, tá? É um produto que suja muito, que faz muita coisa. Se você espalhar muito, você tem que só aplicar. Porque se você espalhar muito, esse produto vai ficar feio, manchado e tudo mais. Então, por favor, gente. Não comprem caso vocês sejam como eu, tá? Que gostam de maquiagens diferentes, mas não tanto. Então, é isso, ó. Tem muito, me arrependo. E por último, esse produto aqui, gente. É outro produto também que no começo eu adorei. Depois eu fui percebendo a real, tanto que eu usei super pouco. Tá vendo? Que é esse corretivo da Mili M. Eu comprei numa lojinha que tudo era R$10,00. Eu dei uma oportunidade, porque aqui falava que era tóxico, alta cobertura e com vitamina E. É um corretivo bom, ó. Quando você olha assim, de boa cobertura. Tá vendo? Dá pra dar aquela iluminada, tudo. Mas é um corretivo que eu achei que craquela legal. Sabe? Assim, dá uma craqueladinha. Básica. E ó, já tem umas bolsinhas aqui. Isso aqui, gente. Realça horrores com esse corretivo. E outra coisa também. Ele é muito acinzentado. Na minha pele, ele fica muito cinza. E eu já tenho... Às vezes fica um pouco cinza aqui nessas partes. Mas esse aqui me deixa literalmente cinza. Sabe? Quase verde de tanto cinza. E eu não... Aparentemente, eu não enxerguei isso nele, ó. Não me parecia que ia ficar um corretivo cinza. E depois, com o tempo também, além de craquelar, ele vai abrindo um pouco. Não aquele corretivo que segura. Então, eu de fato me arrependo de ter comprado ele. Eu uso ele, às vezes, pra gravar vídeo e tudo. Porque eu não vou sair. Não vou ficar com ele muito tempo no rosto. Então, eu acabo usando ele, né? Mas... E na câmera também não parece muito. Mas ele me deixa muito cinza. Ele derrete a cara. Ele vai derretendo, assim. Ele vai marcando as linhas. E eu detestei. Esse é a numeração número 4. E é isso, gente. Não gostei, ó. Podem comprar pra testar. Mas eu não indico. Bom, gente. É isso. Os produtos de maquiagem que eu me arrependo de ter comprado. Falei o porquê? Me arrependo, né? Porque, é claro, gente. Particular de cada pessoa. Mas quando o produto é bom, você só seja honesto e fala. Ah, pra mim não deu certo. Mas é um bom produto. Mas esses aqui, realmente. Não tem muito como eu salvar assim, não. Sabe? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um super beijo. E até o próximo. Tchau.